A número regimental, declara aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, da 3ª sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura, solicita aos deputados que registram a presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constrada na pauta e a receber, discutir e votar a proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, Wagner de Oliveira Cavalieri, juiz de direito titulado à Vale de Execuções Penais da Comarca de Contagem, encaminhando cópia da correspondência enviada ao governador do Estado, em que denuncia a situação de colapso do sistema carcerário e encaminha sugestões de medidas urgentes para o controle da situação. Ofício da senhora Virgínia Quiximeia Vieira, subsecretária de assessoria técnica e legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos, número 4.642, e 4.646, 2016, de autoria desse deputado e dos deputados João Leite, Irã Barbosa e Ione Pinheiro, informando que a terceira companhia de missões especiais da terceira IPM realiza rotineiramente o trabalho de repressão qualificada no município de Vespasiano, em apoio ao policiamento ordinário do 36 BPM, e que, por estrita falta de efetivo, não será possível no momento a instalação de uma companhia da Polícia Militar do Bairro Santa Clara. 4.645, 2016, de autoria desse deputado, informando que o comando de policiamento da capital, visando a garantir o fiel cumprimento da legislação, tendo enviado esforços de outurnos por intermédio de planejamento e execução de ações e operações preventivas e repressivas, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, direcionadas ao combate da atividade regular de flanelinhas no município. O policiamento foi intensificado e tem sido realizado diuturnamente o levantamento, o levantamento, o cumprimento da legislação, tendo enviado esforços, direcionado ao combate à atividade regular de flanelinhas no município. O policiamento foi intensificado e tem sido realizado continuamente o levantamento, o monitoramento e a orientação dos indivíduos suspeitos na prática, bem como têm sido elaboradas ações visando a conscientização da população, sob a importância da denúncia dessas práticas. Obrigado. 5.316, 2016, de autoria desse deputado, informando que o posto de fiscalização de trânsito instalado na BR-418, quilômetro 64, município de Teoflotone, é beneficiado com a escala ordinária de policiamento ostensivo ininterrupto, realizado por equipos de militares da 15ª Companhia Independente, da 15ª RPM, contudo, visando a resguardar a segurança pessoal dos militares, que presta serviço ao referido do posto de fiscalização, foi recomendado pelo comando regional ao comandante da unidade evitar a permanência de apenas um militar naquele local, oficial, apesar da legalidade do policiamento unitário ser prevista no caderno doutrinário número 6 da PMG. Deputado Cabo Júlio, acabaram de inventar aqui uma resposta aqui, da 15ª RPM, quando questionado por requerimento de nossa autoria, aqui no final da resposta é o seguinte, apesar da legalidade do policiamento unitário ser prevista no caderno doutrinário número 6 da PMG. E nós estávamos questionando por causa do posto da Polícia Rodoviária Estadual na saída de Teoflotone, em direção a Nanuc Carlos Chagas, ali tem um posto, caderno doutrinário número 6. Acabaram de criar aqui mais um robocop no caderno doutrinário. A Polícia Militar precisa entender que não existe policiamento unitário, principalmente em rodovia. Agora estão criando aqui um caderno doutrinário. Será que o caderno doutrinário consegue atuar com a supremacia de força que a Polícia Militar apregoou por mais de dois séculos? Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma projeto de lei 3.988-2017, segundo turno, de autoria do deputado Agostinho Patruz, filho, que dispõe sobre a criação de vagas no sistema penitenciário do Estado e das Gerais. A presidência designa o relator, o deputado Cabo Júlio, e informa a V. Exª que eu fui relator do projeto no primeiro turno aqui na comissão e agora estou designando a V. Exª o relator da matéria. Indago, a V. Exª está em condições de emitir o parecer de V. Exª. Sim, sim. Uma palavra do deputado Cabo Júlio. Parecer para o segundo turno o projeto de lei 3.988-2017, Comissão de Segurança Pública. De autoria do deputado Agostinho Patrus Filhos, o projeto de lei 3.988-2017 dispõe sobre a criação de vagas no sistema penitenciário do Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a proposição retorna a esta comissão, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o art. 8.9, combinado com o art. 102, inciso 15, do regimento interno. Em observância, o disposto no parágrafo 1º do art. 8.9 do mencionado regimento, segue anexa à redação do vencido, que é parte desse parecer. Passo a ler a redação do vencido. Dispõe sobre a criação de vagas no sistema penitenciário do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. O Poder Executivo destinará 20% dos recursos orçamentários destinados à criação de novas vagas no sistema prisional para construção de novas unidades prisionais a serem administradas pelas entidades civis previstas no art. 157 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994. Ampliação de unidades prisionais administradas pelas entidades mencionadas no inciso anterior. Este é o parité, Sr. Presidente. Em discussão, pode ser. Cessa a discussão e em votação, pode ser. Srs. deputados, com a prova, permaneço com 50 aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de proporções que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento, 6.620 a 6.624, 6.638, 6.644, 6.645, 6.651, 6.660, 2017, em turno único. Todos de autoria, deputado Cabo Júlio, em votação, requerimento. Srs. deputados, com a prova, permaneço com 50 aprovado. Requerimento 8.304, em turno único, de autoria do deputado Dílson Romelo, em votação, requerimento. Srs. deputados, com a prova, permaneço com 50 aprovado. Requerimento 6.368, 2017, em turno único, de autoria do deputado Coronel Piscinini, em votação, requerimento. Srs. deputados, com a prova, permaneço com 50 aprovado. Passa a presidência do trabalho do deputado Cabo Júlio, concedendo os requerimentos de minha autoria. Requerimento 8.304, 8.304, 2017, em turno único, todos de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os deputados favoráveis se reunirem como se acham. Aprovado. Retorna à presidência a V. Exª. A presidência passa a terceira fase do dia e compreende a discussão e votação de requerimentos, votação de proposições da comissão. Sobre a mesma requerimento do deputado Cabo Júlio, deputado que o subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja nos termos regimentais, que os votos e congratulações referentes ao requerimento 6.651, 2017, sejam entregues em reunião da Comissão de Segurança Pública. Em votação, requerimento, os deputados com a prova, permaneço com 50 aprovado. Passa a presidência do trabalho do deputado Cabo Júlio, considerando requerimentos de minha autoria. Vossa excelência tem a palavra. Primeiro requerimento, trata-se de desdobramento da última audiência pública, pedidos de providência. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência seja encaminhado, pedido de providência ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar para que se realize inspeção e acompanhamento das obras da construtora líder que estão sendo realizadas no bairro Vale do Sereno, Nova Lima, relacionadas ao alvará de construção concedido pelo citado município no processo 5835-2013. Haja vista as graves denúncias de não cumprimento de diversas exigências técnicas na referida obra. Outro requerimento, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência, pedir de providência ao chefe do gabinete militar do governador e ao coordenador estadual de defesa civil para que realize inspeção e acompanhamento das obras da construtora líder que estão sendo realizadas no bairro Vale do Sereno, Nova Lima, relacionadas ao alvará de construção concedido pelo citado município no processo administrativo. Haja vista as graves denúncias de não cumprimento das diversas exigências técnicas da referida obra. Outro requerimento, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência, seja encaminhado a pedir de providência à primeira promotoria de justiça da comarca de Nova Lima para que a juíza a ação civil pública em fase do município de Nova Lima e em fase da construtora líder. Haja vista o não cumprimento das exigências técnicas nas obras relacionadas ao alvará de construção concedido pelo citado município no processo administrativo 5835, concedendo as graves denúncias realizadas durante a audiência pública dessa comissão. Outro requerimento, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência, seja encaminhado a pedir de providência ao Conselho Regional de Engenharia de Agronomia de Minas Gerais e o CREA para que realize inspeção e acompanhamento das obras da construtora líder que estão sendo realizadas no bairro Vale do Sereno, no município de Nova Lima, relacionadas ao alvará de construção concedido pelo município no número 5835, haja vista as graves denúncias de não cumprimento das diversas exigências técnicas. O último requerimento do desobramento dessa audiência, nos termos regimentais, seja enviado a previdência ao prefeito de Nova Lima para proceder a reavaliação do alvará de construção concedido pelo citado município no processo administrativo 5835, haja vista as graves denúncias de não cumprimento das diversas exigências técnicas da referida obra. Outro requerimento, o deputado que o subscreve, seja designada a reunião dessa comissão para entrega de votos e congratulações com os policiais militares, agraciados com o requerimento 8.453, 2017, também de autoria desse parlamentar. Outro requerimento, o deputado que o subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado a governadoria do Estado e a Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para determinar a disponibilização de armamento longo e uma viatura de grande porte com xadrez para o segundo grupamento, o segundo pelotão da 24ª Companhia IPM no localizado no município de Serra de Zé Moréz. Outro requerimento, o deputado que o subscreve requer de vossa excelência o pedido de providência para que seja encaminhado à governadoria do Estado, à Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, para determinar o aumento do efetivo policial em Campanário. A cidade, não obstante sua área territorial de aproximadamente 442 km², conta com apenas cinco policiais militares para o policiamento ostensivo. Outro pedido de providência, seja encaminhado à Polícia Militar, à governadoria, à Secretaria de Segurança Pública, para determinar o aumento efetivo do município de Nova Módica. Pedido de providência, seja encaminhado à governadoria do Estado e à Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para determinar a disponibilização de viaturas de grande porte, com o partimento de segurança ao segundo pelotão do município de Pescador. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado à governadoria do Estado e à Polícia Militar, à Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para determinar o aumento efetivo policial no município de São José do Divino, à cidade não obstante a sua área territorial, conta apenas com quatro policiais militares. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Segurança Pública e à Polícia Militar, pedido de providência para o aumento efetivo no município de Nova Belém, bem como a disponibilização de armamento longo, ao destacamento, uma vez que a localidade pertence ao cinturão de segurança pública. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado à governadoria do Estado, à Polícia Militar, à Secretaria de Segurança Pública, pedido para determinar o aumento efetivo policial, bem como a destinação de viatura de grande porte, com o compartimento de segurança pública, ao destacamento localizado no município de São Ferto de Minas. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado à governadoria do Estado, à Polícia Militar, à Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para determinar o aumento efetivo, bem como a destinação de coletes à prova de bala e uma viatura de grande porte, com o compartimento de segurança pública, a 158 CIR, localizado no município de Manteno. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, pedido de providência, seja encaminhada à governadoria do Estado, à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública, para determinar o aumento efetivo, bem como a destinação de uma viatura de grande porte e o compartimento de segurança, ao destacamento da Polícia Militar no município de São João Domantelinha. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado à governadoria do Estado, à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para determinar o aumento efetivo do destacamento, localizado no município de Central de Minas, durante visita do gabinete direto desse parlamentar, verificou apenas cinco policiais militares estão lotados aqui na cidade e não conta com a infraestrutura logística compatível com a garantia da prestação de importante serviço público. Outro requerimento, deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado à governadoria do Estado, à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para determinar a destinação de novos coletes à prova de bala e uma viatura de grande porte com compartimento de segurança ao pelotão da Polícia Militar no município de Freia Inocência. O último requerimento, deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado à governadoria do Estado, da Polícia Militar de Minas Gerais e da Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para determinar a destinação de viatura de grande porte e com compartimento de segurança ao destacamento da Polícia Militar localizado no município de Jampruca. São esses os requerimentos, Sr. Presidente. Em votação... Sr. Presidente. Vossa excelência tem a palavra. Nós não temos nenhuma dificuldade em votar os requerimentos, Avento Rodrigues, eu só gostaria que ele melhor explicitasse esse requerimento aqui de Nova Lima, porque ele soltou-se haja vistas graves denúncias. O que você refere a isso? As denúncias estão consolidadas, deputado João Magalhães, na audiência pública que fora realizada na quinta-feira de semana passada. Então, nós realizamos a audiência e consta que dessa comissão realizada em 31 de outubro. As denúncias que foram trazidas, nós tivemos aqui duas associações de bairros e tivemos aqui dezenas de condôminos, moradores preocupados, porque a Prefeitura autorizou uma obra num determinado lugar onde existem seis torres já construídas. E o lugar que a Prefeitura autorizou, e por isso a gente está pedindo providência para fiscalizar a Defesa Civil, o CREA, o Corpo de Bombeiros, uma vez que se a obra for realizada na parte de baixo dos prédios onde a Prefeitura está autorizando, e isso antes que ocorra o início da obra, por isso que estão pedindo fazer esse apelo, certamente vai ter que fazer escavações da ordem de 10 metros de cavidade para a fundação das novas torres que estão se pretendendo. E a população esteve aqui absolutamente preocupada com essa nova construção. Então, eles estão propondo. A audiência foi longa e nós trouxemos aqui, os moradores trouxeram uma série de documentações, inclusive associações. O terreno local é um terreno arenoso, um tipo de rocha em que já se constatou outros deslizamentos e desmoronamentos quando da construção de torres no local. Então, os moradores vieram aqui pedir, fazer um apelo, um pedido de socorro para que a Prefeitura possa exigir novas medidas técnicas para que a obra possa ser realizada. E se não for feita essa fiscalização, certamente a Construtora vai iniciar as obras e colocar em risco as dezenas de famílias que moram nesses seis prédios já construídos. Por outro lado, uma outra preocupação que eles trouxeram é que a Construtora Líder está em débito com débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, não pagou ainda e está com recuperação judicial. Portanto, a Construtora, ao iniciar essa obra como responsável, ela sequer pode dar garantia aos moradores dessas torres já existentes e que terão a garantia de qualquer indenização futura, pelo fato de ela estar em recuperação judicial e está com a dívida trabalhista, até hoje não pagou esses trabalhadores. Então, foi por esse motivo que eles aqui vieram, mas apresentaram aqui fatos concretos em relação à preocupação da qualidade do solo e da dimensão das escavações que serão feitas para a construção dessas novas torres. Na verdade, a audiência pública, ela prevê muito mais uma preocupação em prevenir um acidente sob a ótica da defesa civil, que afeta a Comissão de Segurança Pública, a questão da defesa civil. Por isso, nós realizamos a audiência pública e ouvimos aqui os moradores, mas as notas taquigráficas estão muito bem explicitadas por eles, inclusive moradores que aqui vieram, três deles engenheiros, preocupados com a questão técnica da construção dessa obra que pode acontecer a qualquer momento, sem que a Prefeitura tome os devidos cuidados. O deputado João Leite, inclusive, na mesma data, coincidentemente, nos informou que, segundo a meteorologia, nós teremos chuvas muito fortes nos próximos meses, mas muito, com pancadas de chuvas muito fortes. E essa obra iniciando nesse local, com esse terreno e com essas chuvas, aí sim pode agravar ainda mais o quadro. Na verdade, os requerimentos são apenas sob o aspecto preventivo, para que as autoridades tomem providências preventivamente e não iniciem uma obra com essas circunstâncias. Principalmente porque a própria construtora, segundo o processo aqui apresentado, encontra-se em recuperação judicial, além do mais, ela tem um débito trabalhista enorme que até hoje não foi quitado. Essas foram as razões que nos levaram a propor os requerimentos. Mais algum deputado? Quer fazer um questionamento? Deputado João Leite. Quero só insistir e sugerir à comissão que faça uma audiência para ouvir já quais são as medidas tomadas pela Defesa Civil em relação às próximas chuvas. Nós teremos um tempo difícil em Minas Gerais. O deputado João Mangalhães já deve estar preocupado com o Rio Doce, porque quando nós temos enchentes grandes, o Rio Doce, especialmente, ele enche e traz danos graves, aquela região de Governador Valadares, ao leste de Minas. E a outra preocupação em relação ao Vale do Sereno, e faz bem a comissão estar atenta em relação à questão da Defesa Civil, é a estrutura da estação de tratamento de esgoto da Copasa, que não tem capacidade mais para receber... O mau cheiro é terrível naquela região, não tem capacidade mais a estação de tratamento de esgoto daquela região. Quanto mais imóveis foram sendo construídos, apartamentos, torres, mais nós vamos estar enviando para essa estação mais esgoto, e ela não tem capacidade para absorver isso mais. Então, queria parabenizar a comissão por essa iniciativa. É uma região que merece todo o cuidado. Ali estão as últimas reservas hídricas de Belo Horizonte de abastecimento, que é o Manancial do Cercadinho, que se encontra hoje protegido por uma legislação estadual. Então, faz bem a comissão em estar atento a essa questão. Em votação, os requerimentos são um a um. Os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Só fazer aqui uma, falando sobre a saída de Belo Horizonte para Nova Lima, realmente quem passa ali logo depois do BH Shopping, naquela descida, é um fedor enorme para quem passa ali. É absurdo que... Depois do Minas Shopping, quando desce, logo depois da Drogaria Araújo ali, é um fedor... Depois do Colégio Sangostinho. Depois do Colégio Sangostinho, do lado direito ali, quando a gente passa, é um fedor enorme. Quando você desce ali, parece que você está entrando em uma bala de esgoto. Qualquer hora do dia ou da noite que a gente passa, eu passo ali toda quinta-feira, viu, João? Eu passo ali toda quinta-feira para ir para a nossa cela em Raposos. É muito fedoreno. Como é que a pessoa pode tantos apartamentos ali em volta conviver com o fedor? Eu acho até que poderia ser uma provocação para a Comissão de Meio Ambiente para ir lá, ir lá. Tem uma denúncia que foi feita pelo advogado chamado Lucas Matoso, que ele fala que ele estava fazendo uma caminhada... Eu aproveito para devolver a sua presença. Eu aproveito para devolver a sua presença. Ele estava fazendo uma caminhada ali nessa região ali do Vale do Sereno e ele cita que viu o esgoto da Copasa sendo jogado a céu aberto exatamente num córrego de água limpíssima, águas cristalinas. Então, ele fez a denúncia e eu falei, olha, queria que o senhor encaminhasse aqui para a comissão a denúncia para que a comissão pudesse também apresentá-la formalmente. Mas está nas notas taquigráficas. Depois eu vou pedir à comissão, assessoria, assessora Flávia, que pegue e separe as notas taquigráficas do advogado Lucas Matoso. Confere com as informações que o deputado Cabo Júlio está trazendo aqui. Presidente, pela hora. Pois não. Só para informar ao colega que o PL-1973, ele vai estar na pauta, porque a pauta está trancada em razão dos vetos. Os vetos a proposições, eles têm prioridade de votação e eles trancam a pauta. Nada pode ser votado enquanto os vetos não serem votados. A partir do momento que os vetos forem votados, o 1973 já tem acordo, inclusive, de dar oposição, situação e governo para a gente votar ele em primeiro turno. Então, eu vou informando, não é hoje, ele não está na pauta, porque ele vai entrar na pauta assim que os vetos caírem. Está certo? Essa é a primeira. E a segunda informação é que o deputado Bolsonaro vai estar aqui em Belo Horizonte no próximo dia 14. Ainda estamos definindo o local, porque o deputado quer fazer isso em um ambiente aberto, mas dia 14 ele vai estar em Belo Horizonte. São apenas essas considerações, presidente. A presidência recebe aqui o requerimento do deputado doutor Wilson Batista, deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, César, pedido de providência para que sejam promovidas ações que melhorem a segurança pública do município de Muriaé. Em votação, requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência depara com a seguinte matéria, deputado Cabo Júlio, deputado João Magalhães, deputado João Leite. Publicado no dia 5 de setembro, hoje, jornal Metro, falta até papel higiênico em delegacia do interior. Polícia Civil. Investigações em Minas Gerais esbarram na ausência de materiais básicos, como papel e caneta, além da insuficiência do efetivo dos policiais. Para não fechar as portas, algumas unidades recebem apoio até de supermercados. É preocupante a situação na qual se encontram algumas delegacias no interior de Minas Gerais, especialmente nas regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitonha, em Norte. Segundo o levantamento prévio do Sindepo Minos, Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, o número de policiais, os agentes relataram problemas até para repor material de escritório e de uso comum, como papel, caneta, café, açúcar e papel higiênico. Na parte de recursos humanos, o déficit não é novo, mas ainda continua sem solução. Conforme o presidente da entidade, Marco Antônio de Paula Cis, os primeiros números revelam que o Estado necessita de, pelo menos, o dobro de delegados, atualmente são cerca de mil em atividade. Em delegacias do interior do Estado que foram visitadas nas últimas semanas, a falta de pessoal tem prejudicado, entre outras coisas, os plantões nos finais de semana e as investigações. Para se terem uma ideia, foram detectadas delegacias regionais com três delegados, ou menos, quando o ideal seria o mínimo de nove. Isso não dá sequer para o plantão. imagina para o restante, questiona Marco Antônio. Para suprir a falta de pessoal, muitas dessas delegacias têm contado com a ajuda das prefeituras locais que serem servidores para prestarem serviço de atendimento, além do custeio de par dos aluguéis e dos prédios. Era para ser uma parceria, mas a maioria dos funcionários dessas delegacias acaba sendo das prefeituras. Com isso, as investigações estão sendo praticamente paradas, porque sem profissional da área. Fica o esforço de uma delegacia e de uma cidade de juntar uma com a outra para poder solucionar os crimes e realizar operações. Isso tem sido feito graças a um trabalho sobre-humano desses agentes, diz Marco Antônio. Até o fim do ano, o sindicato vai viajar por outras regiões do Estado coletando informações para a elaboração de um diagnóstico sobre as condições de trabalho nas delegacias da Polícia Civil. A presidência, considerando aqui a matéria de forte impacto e que traz a fachada da delegacia, inclusive de Januária, aqui, sugerimos, a gente poderia ouvir aqui, ouvir o presidente do sindicato, porque seria bom a gente reforçar essa tese. Para discutir, presidente. É pedir à consultoria que possa elaborar um requerimento, se for o caso, subscrito também por todos nós, deputado João Leite, para que o doutor Marco Antônio e sua diretoria possam ser ouvida aqui pela Comissão de Segurança Pública. Acho que não dá para fechar os olhos diante de um recado para que a gente possa subsidiar. Tem hora que o governo precisa ouvir não só os deputados, mas também outros atores que estão cobrando dele, para que o governo possa acordar. Essa é a sugestão. Passa a palavra ao deputado Cabo Júlio. Bem, em primeiro lugar, eu concordo, tem que trazer o sindicato aqui para vir. Parece que parte do governo está anestesiada. Eu disse outro dia, inclusive mandei para o governador, ou o governo está achando que já ganhou, viu, João Leite? Está achando que já ganhou em razão das pesquisas, e aí pode deixar a coisa correr do jeito que está, porque já ganhou. todo mundo que ganha eleição antes da época acaba perdendo, porque perde para si mesmo. Algumas áreas do governo, infelizmente, acham que já ganharam a eleição. Eu acabei de mandar uma mensagem hoje. Não, vou até ler parte da mensagem aqui. Obviamente que eu não vou ler o conteúdo, mas eu disse o seguinte aqui para algumas pessoas. Acho um erro subestimar o estrago político que uma greve de policiais pode trazer ao governo. Pode haver mortes, como houve em 97. Acabei de mandar para alguns setores do governo aqui. Se estão achando que já ganhou, eu acho um risco e uma tragédia. Se tem uma classe que pode balançar a estrutura do Estado, são os agentes, os policiais civis, os bombeiros e os policiais militares. Se acham que já ganhou e não tem que discutir com essas classes, principalmente a questão salarial e a questão de estrutura, eu acho que nós devíamos ir mais, deputado Sérgio Rodrigo. Nós deveríamos fazer um projeto, talvez assinado por toda a comissão, para acabar com essa excrescência de ad hoc no interior, onde você pega um funcionário da prefeitura, com todo respeito à boa vontade, mas você pega lá, por exemplo, deputado João Leite, um agente administrativo, um agente administrativo e você coloca ele dentro da delegacia de polícia como escrivão ad hoc. sem nenhuma preparação, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma segurança, porque ele está ouvindo um traficante, depois ele vai sair na rua, ele não pode andar armado, ele é agente administrativo da prefeitura. Eu acho que nós tínhamos que bolar um projeto de lei, talvez de autoria de toda a comissão, vedando expressamente. Sabe por quê? Porque a atividade de polícia não pode ser terceirizada. As decisões do Supremo Tribunal Federal vão todas nesse sentido. e aí eu pego, por exemplo, o Estado de São Paulo criou o policial militar temporário, ou seja, a polícia fazia um processo seletivo, o cara ficava dois anos em atividade e meio, trabalhando dentro do quartel. O que é que o Supremo julgou? Inconstitucional, não pode. Ora, se a atividade de policial temporário é uma atividade inconstitucional, como é que eu tenho atividade de escrivão ad hoc? Um cidadão da prefeitura que vai redigir inquérito em nome do escrivão de polícia. Isso é uma escrescência e uma ilegalidade. Eu acho que quando os advogados começarem a pegar isso também como preliminar nos processos, vão começar a anular esses processos todos, preliminarmente. Então, eu acho que a gente devia caminhar nesse sentido. Por quê? Porque não dá para fazer uma polícia meia boca. Está lá, estão acampados lá na porta do Palácio do Governador, os, tive lá no domingo, os investigadores excedentes do concurso. A Polícia Civil tem um buraco de mais ou menos uns 8 mil e nomearam 114. Não tampa nenhum buraco do dente, porque pegaram a lista daqueles policiais que aposentaram a partir de 27 de maio. Maio, junho, julho e agosto. Ora, e nos últimos três anos? E no ano passado, quando, por exemplo, o risco da reforma da Previdência fez com que houvesse uma corrida em todas as áreas do Estado, aqui a Assembleia Legislativa perdeu 82 servidores efetivos. A Assembleia Legislativa com esse tamanho perdeu 82. A Polícia Militar, o Sistema Prisional, o Sócio Educativo, todo o Estado, todo mundo foi embora com medo de ter que trabalhar mais 10 anos. E aí me vem uma convocação para 114, não tampa nenhum buraco de uma delegacia especializada quanto mais do Estado. Nós temos anos que não existem concursos para escrivão, mas por quê? para que abrir concurso? Eu pego um cara lá emprestado na Prefeitura, deputado Rodrigues, um motorista lá de caminhão, e o que mais me deixa louco é que não tem nenhum treinamento, não. O treinamento é o seguinte, você faz isso e vai digitando aí. Tá bom. Imagina, o cara que é preso, ele não sabe. Em alguns casos é coisa bem pior. O Adoc, ele trabalha na delegacia com uma camiseta da Polícia Civil, como se policial fosse. Imagina o risco de vida desse cara. Primeiro que o cara é louco de aceitar um desafio desse. Então, eu acho que são alguns absurdos que nós temos que corrigir. Infelizmente, o nosso governo parece que está anestesiado. Não quer ver o tamanho do problema. Não quer ver o tamanho da excrescência. Então, eu acho que quem avisa, amigo, é essa bomba vai explodir no colo do governo e depois não diga que a gente não avisou. Nós estamos há três anos sem aumento, estamos aguardando desde junho uma reunião. Nós tivemos uma reunião com o governador de Estado. Não foi com o secretário daí, não foi com o secretário de planejamento, não foi com o secretário de fazenda. Inclusive, o secretário de fazenda, ninguém acha ele. O secretário de fazenda, a gente só acha ele quando ele é convocado na Assembleia. Lamentavelmente, a base de governo vai ter que agora ser o autor do requerimento para convocar o secretário da fazenda porque é só assim que a gente acha ele. Ele é como cabeça de bacalhau, a gente não vê o secretário de fazenda, não consegue. Outro dia, eu liguei cinco vezes para lá e não consegui falar com o secretário de fazenda. Então, é bom. Eu fico feliz quando ele é convocado aqui e fala que bom te ver, secretário, porque eu achava que o senhor existia mais. Teve aqui ontem, né? Segunda-feira, né? Poxa, ele é bom que ele vem num dia que não tem deputado aqui, né? Deputado Cabo Júlio. Ontem ele foi convidado para a Comissão de Defesa do Consumidor. Aqui não compareceu. Inclusive, nós aportamos um requerimento. Ele não compareceu onde? Não compareceu aqui na Comissão de Defesa do Consumidor às 15 horas. E o deputado Felipe Etchier fizemos uma audiência aqui prejudicada. Nem ele, nem a CEMIG, nem mandaram representantes. Inclusive, fizemos um requerimento para convocar o diretor-presidente da CEMIG e o secretário da Fazenda na Comissão de Defesa do Consumidor. E é bom avisar para o secretário que as atividades internas da Assembleia funcionam terça, quarta e quinta, né? Porque daqui a pouco ele vai vir no sábado, no domingo, na segunda, na sexta. Então, são esses absurdos. E quem vos fala aqui é um deputado da base, não é um deputado de oposição, não. O governo está anestesiado. Nós fizemos uma reunião com o governador de Estado, deputado Júlio, com o governador e saímos de lá com a posição que no mês de junho nós faríamos uma reunião com o secretário de Fazenda, o secretário de Planejamento, e o secretário de Governo para tratar, para tratar parcelamento de salários e recomposição. Passou junho, passou julho, passou agosto, estamos em setembro e essa reunião foi com o governador de Estado que determinou isso. Ou ninguém ouve ou então eles não querem discutir esse assunto. Então, olha, quem avisa, amigo, é, essa bomba vai explodir no colo do governo que acha que já ganhou a eleição. essa bomba vai explodir, nós já tivemos, já vivemos isso, eu e o sargento já vivemos isso, morreu o colega, foi uma tragédia, porque, olha só, outras profissões, aí falo de forma respeitosa, professores paralisaram, Estado anda, saúde paralisa, o Estado anda. Se parar uma cadeia, se parar o bombeiro, se parar uma delegacia e se parar a polícia militar, o caos toma conta do Estado. E, infelizmente, o nosso governo não está ouvindo isso. Eu disse aqui, e falo, deputado João Leite, com o maior respeito do mundo, o mandato e o governo do então governador Azeireto não era ruim, não. Ele tinha criado aquele ICMS solidário e estava bem politicamente. Veio a greve da polícia, acabou com a vida dele, estragou a carreira dele. Aí eu pergunto, é isso que o nosso governo quer ver? Quer ver a bomba? Porque é o seguinte, no mínimo nós temos que sentar para conversar, discutir se é 100%, se é 20%, se é 40%, se é 10%, mas tem que sentar. Agora, um governo que se fecha para não sentar, não dá. Estou repetindo aqui, depois digam que eu não avisei. Essa bomba vai explodir e não vai demorar muito. Estou aguardando que o governo do Estado marque essa bendita reunião para a gente discutir recomposto salarial de todos os órgãos de segurança pública. está dado a visa, quem tem ouvidos, ouça, que a tragédia vai acontecer. Obrigado, presidente. Daga, deputado João Magalhães, desejo fazer uso da palavra. Deputado João Leite, a presidência é submetente a um requerimento aqui, já que é assinado por todos. Os deputados que subscrevem requeram de vossa excelência, o senhor regimental, seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir as ações planejadas pela defesa civil, haja vista a expectativa de grande volume de chuva previsto para os próximos meses no Estado e que poderão desencadear graves desastres e alagamentos, que ainda que sejam convidadas as autoridades arroladas em anexo, em votação, o requerimento. Os deputados com a própria permanecem por cinco anos. Indaga a consultoria se já ficou pronto o requerimento. Também assinado pelos quatro deputados, os deputados que subscrevem requeram de vossa excelência no seu regimental e seja realizada a audiência pública dessa comissão para discutir as precariedades das delegacias de polícia localizada no interior do Estado, especialmente nas regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Mucurí, Jiquitião e Norte de Minas, haja vista as denúncias de ausência de materiais básicos como papel higiênico, canetas para servidores, além da insuficiência do efetivo de policiais. Requerimento assinado pelo deputado João Leite, Cabo Júlio, João Magalhães, Sargento Rodrigues. Sargento Rodrigues, em votação, requerimento, os deputados com a própria, permanecem com cinco anos. Aprovado. A presidência informa aos demais parlamentares que a nossa preocupação, e eu tenho dito, eu queria, deputado Cabo Júlio, e vossa excelência, e demais colegas deputados aqui da comissão, deputado João Magalhães, nós que vamos fazer uma audiência pública no município de Manhuaçu, na querida Manhuaçu de João Magalhães, faremos uma audiência pública para tratar, especialmente do avanço de quadrilhas que atacaram aquela região, e especialmente os fatos que desencadearam a morte do Cabo Marcos Marques da Silva no dia 10 de julho, e do vigilante Leonardo José Mendes, naquele fatídico dia. nós gostaríamos de deixar aqui um alerta à comissão. O que nós estamos presenciando é algo muito grave com relação ao colapso, colapso do efetivo das polícias civil e militar. Boca doutora Cristiane, que é a nossa assessora aqui no parlamento, nossa ajudante aqui no parlamento, saiba disso. Nós estamos vivendo, acabamos de aprovar um requerimento aqui por provocação do doutor Marco Antônio de Assis, o presidente do Sindepo Minas, com relação à precariedade das delegacias da Polícia Civil no Rio Doce, Mucuri, Jequitiõe, Norte de Minas, de todos os aspectos, material de limpeza, escritório, efetivo. e o que eu tenho detectado, deputado João Magalhães, quero aqui externar de forma muito preocupada, muito preocupado, deputado João Leite, nós estamos entrando em colapso com relação aos efetivos da Polícia Civil e da Polícia Militar. Essa é a realidade que a gente tem que encarar agora e o governo precisa, verdadeiramente, ele precisa se posicionar de forma mais clara. Nós estamos entrando em colapso no efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar. Com o efetivo existente, não há como, verdadeiramente, fazer segurança pública nesse Estado. A situação se agravou muito e há uma previsão que o governo tem, as expectativas que o governo coloca o cenário é devastador, porque ele não coloca em momento algum, ele não coloca em momento algum uma recomposição de efetivo. Então, todos os anos, nós estamos tendo uma perda, uma invasão por aposentadorias. No caso da Polícia Civil, no quadro de delegados, há outros que passam em outros concursos, em outros estados ainda, e isso tem se agravado muito, deputado João Magalhães. Então, nós estamos chegando em situações a ponto de nós termos policial militar trabalhando sozinho no destacamento, a ponto de nós termos policiais militares trabalhando num torno de 19 horas às 5 da manhã, sozinho no destacamento. E a ponto de você ter um delegado, conforme visitamos lá, deputado João Leite, Santa Margarida, o delegado que corresponde àquela região responde por 6 cidades, não tem investigador suficiente, não tem escrivãs suficientes e um delegado para presidir inquéritos de 6 cidades. A situação das duas polícias em Minas Gerais estão chegando à situação de colapso. O governador precisa acabar com algumas secretarias, verdadeiramente, há 6 que ele criou, ele precisa acabar e priorizar. é uma questão de escolha que o governo tem que fazer. Olha, eu tenho que escolher o que precisa funcionar no poder público de Minas Gerais. Saúde, educação e segurança pública são três áreas imprescindíveis ao governo. São imprescindíveis ao governo. Então, se criou lá a Secretaria de Direitos Humanos para dar para o companheiro Nilmar Miranda, está dispendiosa, acaba com a Secretaria. Se criou outras com esse tipo de intuito, acaba também. O governo criou seis secretarias depois que assumiu. Está na hora de reduzir as secretarias e dizer, olha, eu preciso contratar efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar que estão entrando em colapso. Eu preciso solucionar esse problema. O governo verdadeiramente não está planejando e não está calculando o estrago que a sua omissão está fazendo na segurança pública em Minas Gerais. A minha grande preocupação, primeiro, com o cidadão que deveria receber uma segurança melhor e não está recebendo. Segundo, o governo tem, deputado João Leite, feito um esforço gigantesco para maquiar os dados do Estado Cabo Júlio, conforme disse aqui o promotor. O promotor Henrique Macedo foi muito claro. Só que logo depois que o governo tem falado, não, que está caindo os índios de criminalidade e violência, logo em seguida, jornal Tempo, na data de sexta-feira, dia 1º, mais da metade dos comércios de BH foi vítima de violência. E aqui, o presidente do sindicato, ele traz algumas informações interessantes sobre o aspecto da segurança pública e aquilo que eu disse. Por mais que o governo maquie os dados, por mais que o governo tente passar por cima da subnotificação, conforme disse aqui as mulheres, líderes comunitários do bairro União, o promotor de justiça disse aqui que foi assaltado, que foi uma tentativa de assalto, tentativa de roubo, e ele disse textualmente o promotor responsável pela coordenação da execução criminal de Belo Horizonte, Henrique Macedo, ele disse, ao acionar a viatura da Polícia Militar, porque o cidadão chegou a apontar a arma de fogo para ele, ameaçou a vida dele, ao final, colocaram tentativa de furto. E ele, ao abordar o sargento comandando a viatura, o sargento falou, o senhor sabe o que é, né, doutor? E as estatísticas? Senão, as estatísticas nossas vão lá em cima. a fala do promotor de justiça. Então, não foi do deputado que é da oposição, não foi de outro deputado, seja da base ou da oposição, foi do promotor. E, como de fato eu levantei o boletim de ocorrência, estava lá tentativa de furto e deveria ser tentativa de roubo, porque furto não é crime violento, mas roubo é, e isso impacta na estatística. Bom, colaborando com a fala do promotor, os dados foram apresentados daqui, conforme a matéria, abre aspas, os dados foram apresentados ontem pelo Sindicato Comércio de Varejistas, Gêneros Alimentistas, Cincovaga, em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, Fé Comércio. não somente o número de vítimas cresceu, como também a violência dos crimes. Os assaltos à mão armada correspondem aos 54,9% dos crimes nos estabelecimentos, índice que no período anterior era de 26,58%. Então, ele traz aqui que corresponde aos 54,9% dos crimes nos estabelecimentos e o índice que no período anterior era de 26,8%. Então, dá uma diferença aqui de quase 30%. Houve ainda ocorrência de furto e agressão e de assalto a clientes. Para o presidente do Cincovaga, Gilson de Deus Lopes, os números são os piores dos últimos cinco anos, o que se deve em parte ao desemprego e à crise econômica. O aumento dos assaltos à mão armada é o dado que mais nos preocupa, porque traz uma insegurança extraordinária para o funcionário, assusta o cliente e incomoda de forma geral uma ação muito violenta. Olha, o que o jornalista Rafael Mansur publicou com essa matéria do jornal O Tempo na página 32 do dia 1º de março, deputado João Leite, é aquilo que a gente vem constatando. O governo está maquiando os dados. Tem duas formas de maquiar os dados sobre crime e violência. Perfeitamente, João Magalhães. Tem duas formas do governo maquiar os dados sobre segurança pública. uma é a subnotificação 1º de setembro, corrigindo aqui, sexta-feira, 1º de setembro de 2017, página 32 do jornal O Tempo. Aliás, são três formas. A primeira forma é o cidadão, como disseram aqui as líderes comunitárias do bairro União. Olha, a viatura demora tanto que a gerente está chamando a viatura. Então, ela deixa de acionar a viatura para registrar um boletim de ocorrência sobre furto, sobre assalto, esse tipo de coisa, esses crimes. Então, deixa de acionar. Segundo, quando aciona, a viatura demora muito, a vítima sai do lugar, ela vai embora, ela não fica. Terceiro, a viatura chega, depara com a vítima, conforme o caso do promotor aqui, e registra, e faz um registro diferente daquele que era o real. Tudo isso é subnotificação. Aliado a isso, nós temos aqui o jornal onde a Federação do Comércio, o Cincovaga, traz claramente, aumentou nos últimos cinco anos. O cidadão, as pessoas que são vítimas, eles estão sentindo, há uma percepção clara que o crime e a violência estão aumentando. Então, por mais discurso e por mais propaganda que o governo faça, a conta não vai fechar. E aí, deputado João Leite, a explicação para que o crime esteja crescendo, a violência e a criminalidade estejam crescendo, ela é muito clara. Primeiro, primeiro ponto, nós temos 14 milhões de desempregados. Esse fator, há uma correlação já de estudos científicos que comprovam 14 milhões de desempregados, aumenta o crime contra o patrimônio. Fato. Segundo ponto, o recuo, o decréscimo vertiginoso vertiginoso das rubricas custeio e investimento da Polícia Civil e da Polícia Militar são extratoféricos. Olha, gente, em 2014, a Polícia Civil recebeu 33 milhões de investimento, em 2016, 1 milhão e 800. Então, o decréscimo dessas, da rubrica custeio e investimento, ele é muito forte, tanto a Polícia Civil e a Polícia Militar. E esse é o segundo ponto. Então, se reduz a logística, se reduz a manutenção de viaturas, se falta colete, se falta viatura, se falta papel A4 para imprimir o boletim de ocorrência, para imprimir o inquérito, para redigir o inquérito, para digitar o inquérito. Então, falta cartão de impressora, falta coisas básicas, mínimas. Falta material para a Polícia Técnica Científica realizar, falta escrivão de polícia, como disse o deputado Cabo Júlio, que os que têm, estão morrendo, ou então estão indo para o médico, por causa de ler, porque a sobrecarga de trabalho é enorme para os escrivães de polícia concursados. Isso impacta decisivamente. Por fim, que é o mais precioso de tudo isso, ainda que eu não disse, eu disse, dos desempregados, do recurso retirado, o efetivo. Então, esses três pontos, deputado João Leite, não tem, não tem propaganda maciça do governo Fernando Pimentel, do PT em Minas Gerais, que possa superar esses dados. Esses dados são fatais para que qualquer um de nós possamos fazer uma avaliação que a matéria está correta, que a fala do promotor está correta, que a fala dos moradores do bairro União estão, as falas dos moradores estão corretas no sentido que está havendo um aumento do crime da violência. Agora, repito, deputado Cabo Júlio, a questão do efetivo está fazendo as polícias entrarem em colapso com a relação ao efetivo. Pois não. Me permite só uma parte, a V. Exª. Eu acho que esse problema de efetivo é porque o governo ou o comando quer. Vou dar um dado para a V. Exª. A PM tem policiais no tribunal de conta, tem praça dirigindo para conselheiro, para não sei quem, para não sei quem, tem oficinais. Eu não entendo por que tem deputado João Leite. Por que tem que ter PM à disposição do tribunal de conta do Estado? Tem PM lá, tem PM no tribunal de justiça, tem um batalhão à disposição do tribunal de justiça. Ora, o tribunal de justiça tem dinheiro deles, doa décimo deles, orçamento deles, é um poder independente e o tribunal de justiça é poder. E tem lá outro batalhão. Nós temos, por exemplo, o tribunal de justiça militar, onde tem juiz ganhando 100 mil por mês, tem, policiais da ativa. Se esses poderes ou órgãos querem policiais, contratem ou reconvoquem aposentados e paguem. Policial da ativa, que devia estar na rua, está lá no tribunal de justiça militar, no tribunal de contas, a defensoria pública. Gente, agora, olha que absurdo, tem assessoria militar na defensoria pública do Estado, ou seja, tem coronel, tem delegado lá da ativa na defensoria pública, tem praça, tem oficial que devia estar na rua. Nós temos, e aí, sem nenhum demérito aos poderes, mas ao modelo. Nós temos no Ministério Público, tem outro batalhão, vai somando aí, depois eu vou falar o número oficial. Tem outro batalhão à disposição do Ministério Público, tem militares nas secretarias. Tem secretaria que tem militar da ativa à disposição. E, por fim, até a Assembleia tem. Até a Assembleia, que também é um outro poder, que tem a sua polícia legislativa, tem policiais da ativa. Vou dar um dado para a Vossa Excelência, que é um dado oficial. Tirei ontem, tirei na última reunião com o comando que eu tive. Sabe quantos militares nós temos hoje à disposição? Na administração ou à disposição desses órgãos, caiam da cadeira quase 10 mil militares. Um quarto da nossa tropa da ativa está nos poderes, nos órgãos ou na administração. Aí não vai ter efetivo nunca. Eu pergunto, por que o tribunal quer um poder e tem seu orçamento? Se eu dou a 10 para pagar lá 200 mil, 500 mil para um juiz, não tem dinheiro para ter a sua própria polícia. Tem que ligar a policiais. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. E, lamentavelmente, a Polícia Civil está indo no mesmo caminho. Está indo no mesmo caminho. Tem delegado nesses órgãos todos lá à disposição. Aí não dá, presidente. Aí nós vamos abrir mais 5 mil concursos e vai ter mais gente lá. Não dá para entender um Estado desse jeito. Não dá para ir. Que até, e aí com todo o respeito e carinho que eu tenho à Defensoria Pública, assessoria militar na Defensoria Pública, para quê? Para dar vaga para coronel? Deve ser para dar vaga. Nós temos assessoria, assessoria militar na Defensoria Pública. Para quê? Tem um coronel. Ora, se tem um coronel, tem o motorista do coronel, tem o assessor do coronel, tem o tenente, tem o capitão. Esse povo tinha que estar na rua atendendo a ocorrência. Não é da Defensoria Pública, não. E aí, repito, sem nenhum demérito ao papel da Defensoria, que é extraordinário. É esse modelo que não tem jeito. todos esses órgãos ou poderes, tem policiais da ativa à disposição. Não é policial aposentado, não. O cara aposentou, eu vou reconvocar, vou contratar, vou colocar à disposição. Não está trabalhando na rua, não. É policial da ativa, que devia estar na rua defendendo a população, está lá sendo motorista de juiz. Não dá, presidente. Aí, sinceramente, não dá. Dá vontade de existir. deputado Cabo Júlio, aliada a isso, nós temos as ferrugens internas da instituição. Se você tem hoje 67 batalhões, você tem 67 tenentes coronéis com dois policiais militares motoristas e uma viatura administrativa à disposição. Se nós temos hoje 67 batalhões, nós temos 67 tenentes coronéis comandando esses batalhões. Cada tenente coronel tem dois motoristas, dois policiais militares e uma viatura à disposição, o que não deveria existir. Se nós temos 19 RPM, nós também temos 19 veículos administrativos com cada um, dois motoristas também à disposição. Isso se repete com as companhias independentes. nos cargos de tenente coronel e majores. Então, nós temos toda uma estrutura burocrática que ela precisa de privilégios. Bem aqui colocado. Estrutura de burocrática e privilégios. Agora, quem pode ter veículo à disposição segundo o decreto do governador? O comandante-geral da Polícia Militar, o chefe do governador, o chefe do gabinete militar do governador e o chefe do Estado-Maior. somente três coronéis têm direito por decreto ao veículo oficial com o motorista. Comandante-geral da Polícia Militar, chefe do Estado-Maior, chefe do gabinete militar. Toda a estrutura para baixo não tem direito, mas, na prática, usam. E, às vezes, o comandante do batalhão, como é o caso, não tem um veículo administrativo. Então, ele tira a viatura operacional e pega a viatura operacional e põe à sua disposição com dois motoristas. Então, a estrutura é a estrutura viciada, pesada e que, se o comando realmente está mexendo com os 206 que ele tirou da administração, vamos acabar de mexer no restante. Aqui mesmo, na Assembleia, tem deputado que tem policiais do GAT à sua disposição tem mais de dez anos. Aqui, na Assembleia, tem deputado que tem policiais do GAT à sua disposição 24 horas por dia há mais de dez anos. Então, nós temos que acabar com esse desvio de função. É um desvio de função. Enquanto isso, os nossos policiais militares estão trabalhando sozinhos num destacamento de 19 às 7 da manhã, colocando em risco a vida deles. Ontem, só para encerrar, ontem nós tivemos mais um caixa eletrônico estourado na cidade de Pitangui. E aí, eu liguei para o comandante do Pelotão, o Tenente Lacerda. O Tenente Lacerda me informou que não foi só ontem. Houve um dia 3 de março, 3 de julho e outro agora na madrugada de ontem, 4 de setembro. a terceira vez que explodiram os caixas eletrônicos no município de Pitangui. Gente, a questão do efetivo é muito séria. A polícia civil, a polícia militar estão entrando em colapso. Eu vou providenciar, deputado Cabo Júlio, a marcação dessa audiência para ouvir o doutor Marco Antônio o mais rápido possível e, obviamente, nós vamos convidar os demais sindicatos, a Associação dos Delegados, o Sindepo Minas, dos Sindicatos Escrivães, dos Peritos, o Sindipol, todos os demais sindicatos da Polícia Civil para aproveitar e tratar. Porque, se falta efetivo, é problema também dos demais sindicatos. Se falta material de limpeza, material de escritório, afeta toda a estrutura da Polícia Civil. Não afeta só os delegados de polícia. Mas, o requerimento está aprovado e vamos marcar o mais rápido possível essa audiência. Deixa eu só, antes da V. Exª terminar, eu preciso dar parabéns para a Polícia Civil de São Paulo. Assalto no Murumbi, a Polícia Civil atuou e matou 10 bandidos. Então, o inferno foi povoado com 10 vagas a mais essa semana. Parabéns à Polícia Civil de São Paulo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente e determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto